Galerinha do Tiúba, tudo bem? Bom, como eu tinha prometido ontem pra vocês, estaria fazendo essa aulinha aqui pra compensar a aula de ontem, dia 8 de junho, tá? Vejam com calma quando vocês puderem, tá? Sem pressa, eu sei que vocês estão com outras aulas aí durante a semana, né? Então eu preparei esse material aqui pra vocês, que é um material que fala sobre a relação entre ideias e fatos versus opinião, tá? Num texto, numa redação. E a gente vai tentar entender o que que vem a ser textualidade, coesão, coerência textual, né? Fato, opinião, né? A diferença entre todas essas coisas. Pra que vocês mesmos, quando construírem as redações de vocês, os textos de vocês, vocês possam construir com mais propriedade. Construir em que sentido, né? No sentido de vocês saberem exatamente o que que a banca quer, tá? Eu escaneei esse material aqui de uma apostila muito boa, que é sobre produção textual. É uma apostila da Dom Bosco Educação. E essa apostila, em alguns trechos, ela ficou um pouco clara, tá? Mas como eu vou estar explicando, lendo aqui pra vocês, aí vai ser tranquilo pra gente entender. E depois eu vou mandar também o arquivo escaneado pra vocês, tá? Pra que vocês possam ter também acesso aí a esse arquivo explicativo, entendeu? Bom, então vamos lá. Vamos entender. O que que vem a ser textualidade, né? A textualidade é uma das coisas que, quando a banca, ela corrige a redação de vocês, ela avalia, tá? O que que vem a ser a textualidade? Por exemplo, a gente pode ter um conjunto de frases no texto e esse texto não ter uma textualidade. Como assim, professor? Eu posso ter um conjunto de frases jogadas e que não fazem o menor sentido, tá? Isso é um texto, não deixa de ser um texto, mas não tem textualidade, não tem ali uma relação, tá? Entre as frases e que produz uma mensagem coerente pra o interlocutor, pra quem tá lendo, né? Então, ó, ao escrever um texto, pensamos em seu objetivo final, que é transmitir uma mensagem a um interlocutor. Para que um texto corresponda a esse propósito, ele deve apresentar textualidade, um conjunto de características que fazem que as mensagens não sejam apenas sequências de frases aleatórias ou justapostas, mas um texto, tá? Então, é... Aquilo que eu sempre digo pra vocês, né? Quando eu tô dando alguma aula de redação, de produção textual. Gente, leia o texto pra você. Toda vez que a gente faz um texto, lembra aquilo que eu falei pra vocês? Nas primeiras aulas, toda vez que a gente escreve um texto, a gente escreve um texto pra alguém. É como se a gente estivesse conversando pra alguém. Depois, né? É sempre um bom hábito, né? Depois de você escrever o texto, leia pra você. Veja se você está entendendo com o que está ali. Se tiver alguma dificuldade, você entendeu o que você escreveu, é que o texto tá com algum problema, né? Então, é sempre bom ler pra vocês. Em casa, né? Claro, né? Que em casa a gente lê alto, a gente pede pra alguém ler, né? Pra ver se a mensagem chegou, tá? Os fatores, né? Pra textualidade, né? Fatores linguísticos e extralinguísticos, que são preponderantes pra textualidade. Os fatores linguísticos, tá? Os fatores linguísticos envolvem as ideias de coesão e coerência textual, tá? Vamos lá. O que é coesão, né? É se o teu texto, ele está escrito, é sem coisas como repetição, né? Palavras repetidas. Se você sabe usar um pronome pra substituir uma palavra ou duas palavras anteriores, né? Isso vai dar a coesão do seu texto. Se ele estabelece conexões, né? Se ele tá produzindo sentidos, tá? Já a coerência, ela vai analisar mais a relação de sentido. Aquilo que você quis escrever. Eu tenho percebido, né? Na correção das redações de vocês, que a parte da coesão, vocês estão lidando muito bem. Eu acho que vocês pegaram muito bem as ideias de o que é uma introdução de uma redação, o que são as teses de uma redação, né? O que que... Como que você conclui uma redação, seja do Enem ou da UERJ. Isso vocês já estão fazendo direitinho, né? A redação de vocês, ela tem uma parte coesiva, né? Estrutural, já bem definida, tá? Então aqui, ó, eu não vou analisar tudo, não. Aqui a gente tem alguns casos, ó, que o leitor percebe, o corretor, né? Que você está usando bem, né? Tá fazendo bem uma redação no aspecto da coesão, né? Então, por exemplo, a coesão referencial, quando você faz uma referência a alguma coisa, ó. Marina e Bruna são engenheiras. Pra não repetir na frase seguinte, Marina e Bruna, a gente troca pelo pronome, elas, elas se formaram em Salvador. Isso aqui é um fenômeno, né? Da língua portuguesa, chamado anáfora, tá? A catáfora, ó. Este é o maior problema da sua vida. Aí você usa os dois pontos, né? Pra apresentar alguma coisa. A insegurança. Então, a insegurança está ligado, né? Estruturalmente, ao este, tá? Isso é a catáfora. É quando você usa, né? Um pronome referencial, tá? Pra dizer respeito a alguma coisa que você vai apresentar em seguida, tá? A coesão lexical, né? O que é o lex? O léxico, né? É o vocabulário. Então, assim, quando você tem um bom vocabulário, isso fica logo perceptível, né? Então, olha só. Lembra quando eu falei pra vocês? Pra setarem um filme, né? Você pode dizer o filme, a película, a produção, a narrativa, né? São palavras que demonstram que você tem um léxico, né? Um vocabulário muito rico. Olha esse exemplo aqui. O carro estava pegando fogo. Em poucos momentos, os bombeiros apagaram a chama do veículo. Então, você usou o carro e veículo aqui. Beleza? Aí você pode também produzir uma coesão por elipse. O que é elipse? É quando você tira um trecho da frase, mas você não perde o sentido. Olha essa frase aqui, ó. Os meios de comunicação perdem audiência. As redes sociais, vírgula. A ética. Não tem o perder aqui, né? E quando você tira esse perder, o sentido é o mesmo, tá? E você evita o quê? Repetir o mesmo verbo. Beleza? Então, pra evitar repetição, você usa a elipse. Beleza? Então, vamos lá. Coesão por conexão. Tá vendo? A coesão por meio de conjunção estabelece significados conectando orações. O verão é uma estação traiçoeira. Por quê? Traz calor e muitas chuvas. Então, esse por quê aqui, tá? Ele conecta o sentido. Ele dá o sentido. Então, o verão é uma estação traiçoeira por causa dele trazer muito calor e muitas chuvas. O ano mal começou, porém, já estamos exaustos. Aqui, você tem uma conexão com o porém, que é adversativa. O ano começou, porém, já estamos exaustos. O que é que é uma adversidade? São relações de coisas diferentes. O ano mal começou, mas já estamos cansados. E a coerência, ela pode se dar também no campo semântico. Quando você insere vocabulários pertencentes ao mesmo campo de significados. Então, aconteceu um acidente terrível na avenida. Diversos profissionais trabalhavam para socorrer os feridos e resgatá-los até o hospital da cidade. Então, acidente, feridos, resgate e hospital. São palavras, são vocabulários que pertencem ao mesmo sentido. Por exemplo, quando eu falo assim, quando eu falo do coronavírus. Eu falo coronavírus, vírus, pandemia, hospitais, ausência de leitos. Então, o uso de palavras adequadas fornece todo o sentido. Beleza? Então, vamos lá. E o que vem a ser em si a coerência? A coerência, ela é a responsável por dar sentido ao texto. A coerência é materializada com a ligação das estruturas, com os conceitos e com as ideias que são apresentadas nele. Então, por exemplo, eu estou falando de algum assunto. Então, eu vou usar alguns autores que são especializados naqueles assuntos. Então, por exemplo, eu estou falando de uma relação de desigualdade social no Brasil. Se eu usar um autor chamado Karl Marx, o Marx, e usar o conceito de classe social, está coerente. Porque a discussão sobre desigualdade social, e muitas das vezes, ela é feita no campo do marxismo, do pensamento marxista. Então, é coerente. Então, a coerência, ela é esse jogo que você faz com as citações que você vai ter, com as situações que você vai ter, para dar sentido ao seu texto. Beleza? Então, a repetição ou recorrência. Para que se crie uma unidade e continuidade, é importante que elementos centrais, como palavras-chave, sejam reiterados ao longo do texto. O uso de sinônimos e hiperônimos é um recurso que auxilia na repetição, sem que o texto se torne monótono e negativamente redundante. Então, a gente tem que evitar usar as mesmas palavras, os mesmos argumentos, para que o texto não fique monótono. Quer ver? Às vezes, o aluno, sem querer, ele sabe que tem que escrever quatro parágrafos, e ele escreve a mesma tese. Duas teses iguais e cria dois parágrafos. Isso passa a ideia de que o texto está cansativo para o leitor, está monótono, que não progride. Então, é justamente da progressão que a gente vai estar falando aqui. Então, além de retornar os elementos centrais do texto, é importante que haja uma espécie de progressão das ideias. A inserção de novas informações complementares, como, por exemplo, os elementos já apresentados, é um bom recurso. Então, eu estou falando do coronavírus, aí eu vou progredir, vou falar dele no mundo, vou falar dele lá no início, na China, vou falar dele, da expansão dele para a Europa, depois vou falar dele, da chegada dele ao Brasil. Então, eu vou introduzindo sentidos que vai dar uma ideia de progressão ao meu texto, se torna ele coerente. Agora, gente, o que vocês têm que evitar é evitar muito, né? Isso é um erro cabal. É a contradição, tá? O que que quer dizer? Se você afirmou uma coisa num parágrafo anterior, você não pode dizer outra coisa num parágrafo abaixo. Se você disse que é preciso, por exemplo, analisando aí a conjuntura do coronavírus e da pandemia, que é preciso isolamento social, no parágrafo seguinte, você não pode dizer que é contra o isolamento social. Não faz o menor sentido, né? Então, o texto, ele tem que ter uma coerência, né? E essa coerência é a defesa que você faz dos seus textos, né? Bom, é sempre bom estabelecer relações, né? Como a palavra sugério, é preciso pensar no estabelecimento de relações lógicas entre as ideias. As partes dos textos devem ser relacionadas tanto à estrutura do gênero quanto ao seu conteúdo. Se a introdução de um texto traz uma tese, os parágrafos de desenvolvimento fornecerão os argumentos para a afirmação inicial. Então, se você defende na sua redação, desde o princípio, né? Que a solução para a pandemia é o isolamento social, né? Então, se você, por exemplo, muitas das vezes a pessoa bota uma pergunta, que é um recurso bem bacana na introdução, né? E esquece de responder a pergunta. Então, isso perde relação, tá? Bom, aí nós vamos analisar aqui os fatores extralinguísticos, né? O que é que vem a ser isso? São considerados fatores extralinguísticos, elementos que compõem o contexto de comunicação, mas não são realizados linguisticamente, como contato visual, postura corporal, toques ou ausência de toque, distância entre interlocutores, etc. Dentre esses fatores, ocorrem alguns que contribuem para a textualidade. São eles, são eles, né? Então, a intencionalidade, tá? É a necessidade de o texto ser produzido de modo compatível com a intenção comunicativa do autor. Então, eu tenho a intenção, né? De defender que o racismo é um crime, que o racismo é uma irracionalidade, que o racismo é uma questão de caráter, de formação, de educação ou falta de, né? Então, isso vai aparecer no seu texto, tá? A aceitabilidade, né? A compatibilidade da experiência do receptor com o texto, né? Então, o que vai tornar o seu texto aceitável? Se você respeita os direitos humanos, se você não tá falando nenhuma aberração, nenhuma coisa, né? A gente tá escutando tanta aberração nos últimos dias que tem que tomar cuidado, né? Pra gente não escrever nenhuma aberração, né? Porque a mensagem escrita, dissertativa, argumentativa, né? Ela tem que respeitar um consenso, né? O que é um consenso? É um consenso de que nós temos uma humanidade única e que nos torna iguais, né? Mesmo sendo diferentes, cada um tendo a sua cultura, a sua orientação de gênero, a sua classe social, né? Nós temos uma humanidade em comum. Isso deve ser defendido, né? A informatividade, o seu texto, né? Ele vai formar ser informações. Tem que prestar atenção no seguinte. Essas informações, gente, têm que ser conhecidas, né? Então, por exemplo, se você for citar um autor em um livro específico de algum autor, só cite se você souber, certo? Qual é o livro desse autor, né? Não adianta eu falar assim, ah, eu vejo muitas das vezes, né? O aluno... é porque é um erro de repetição, né? O aluno fala de Balma, né? Alguns autores estão na moda, né? Balma, Foucault, né? Aí todo mundo usa esses autores, né? Porém, não lembra do nome da obra. A gente tem que lembrar, gente, que uma obra de um autor é um conjunto de livros. O Balma, por exemplo, ele tem... Para mais de 20 livros, né? Só eu devo ter, sei lá, quase uns 30 livros só do Balma, né? E em cada livro ele defende uma ideia, entendeu? Então, assim, você tem que saber exatamente qual é a obra que você está fazendo referência, ou a frase exata do autor, tá? Então, a sua informação, ela tem que ter esse nível de precisão. Outra coisa que é importante, gente, se você for informar uma data, ela tem que estar correta, né? Por exemplo, é o final da Primeira Guerra Mundial, né? Por exemplo, se você for falar de um livro escrito em 1919, a Primeira Guerra Mundial acaba em 1918. E se você disser que, ó, esse livro foi escrito, né, por fulano de tal em 1919, no mesmo ano que termina a Primeira Guerra Mundial, já vai ter um erro, né, de informação. E o seu leitor, né, ele pode até passar, tá, gente? Que nem todo leitor, nem todo corretor de redação sabe essas datas históricas. Mas vocês têm que lembrar que lá na banca, quando a gente está corrigido, a gente tem informações, tem internet, tem Google, né? Pra gente averiguar, pra ver se a sua informação está correta. Então, assim, se você não tem certeza, não coloque, tá? É preciso que a informação esteja precisa, tá? A situacionalidade, né, adequação do texto para com a situação comunicativa em que se insere, né? E a intertextualidade, que é um fenômeno muito importante. Eu ainda não tive tempo, esse ano, de falar com vocês sobre isso, né? Mas eu vou tirar uma aula só pra falar de intertextualidade, né? Ano passado, nós falamos muito, nessa altura do campeonato, A gente já tinha lido, né, um livro que era da Marina Colossante, A Hora de Alimentar Serpentes, né? E era um texto cheio de intertextualidades. Então, por exemplo, eram vários contos, né, da Marina Colossante, e você tinha ali um texto que você, pra você entender o texto, você tinha que saber que ele fazia relação com o quadro. Pra você entender um outro texto, você tinha que entender que ele tinha uma relação com uma música. Pra você entender um texto da Marina Colossante, você tinha que entender que ele fazia relação com o personagem histórico. Eram, eram, os contos de Marina Colossante eram geniais, mas deu um trabalho da nada. A turminha do ano passado lembra, né, que eu analisei todos os contos dos livros, nós fizemos um mapa pra ler os livros, né? Esse ano a gente não tem essa dificuldade, não, os textos são bem mais simples, né? E a gente sempre trabalhou com esse conceito de intertextualidade. Então, o que é intertextualidade? Todo texto, gente, ele faz referência ao outro texto, né? O que é um texto? É toda uma produção de um contexto. E o que é uma intertextualidade? É você ter uma relação, um diálogo entre textos, né? Como assim, professor? Eu vou dar só um exemplinho pra não ficar muito teórico, tá? A música Monte Castelo do Legião Urbana, certo? Ela é uma música, né, produzida pelo Legião Urbana nos anos 80 que fala sobre amor. Essa música, ele tá lendo Camões. Lá no século XVI, Camões, né, que é o livro, inclusive, da UERJ, pra quem vai fazer específicas, né, em humana, jornalismo, né, direito, tá? É, Camões vai estar escrevendo sobre amor. Mas Camões, quando ele escreveu sobre amor no século XVI, ele tá lendo Coríntios XV na Bíblia. Então, esses três textos, Coríntios da Bíblia, escrito no século I d.C., Camões, no século XVI d.C., e Legião Urbana Monte Castelo, que tá escrevendo em 1980, eles estão um lendo o outro, né? Claro, quem tá mais perto do presente, né, tá lendo o passado, que o passado tá lendo o passado, né? Então, tem uma relação entre textos. Até porque, gente, a gente já vive num mundo, não é isso? No qual as pessoas, né, a gente chega aqui e o mundo já tá criado. Já tem vários textos, né? E a gente tem que interagir com o mundo, não é isso? Então, beleza. Então, ó, o que é fato e o que é opinião? Ó, em meio a tantas notícias, né, a gente vive num mundo de muitas notícias, né, enviadas ou acessadas por diferentes meios, você acredita ser capaz de distinguir o que é um fato de uma opinião? Ó, observe seguir duas manchetes, uma de junho de 2013 e outra de fevereiro de 2014 de um mesmo veículo de comunicação, tá? Vamos ver aqui as duas manchetes, né? Então, uma diz assim, ó, vídeo mostra a ação de vândalos no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Grupo usa cones para bater nas vidraças da lateral da sede do MRE. Imagem também mostra pessoas arremessando pedras contra pênis, tá? Aí tem aqui a fonte, ó, Raquel Moraes, junho de 2013. Aí em fevereiro, olha só, manifestantes invadem os prédios oficiais no oeste da Ucrânia. Segundo a mídia local e a polícia, sedes administrativas foram tomadas, prédio usado pela oposição pegou fogo em Kiev, tá? Em 2014, tá? Então vamos lá, ó, vamos entender, tá? Então, ó, em comum, entre as duas notícias, está a invasão em prédios públicos, perfeito? Contudo, um fato ocorreu no Brasil, enquanto o outro ocorreu na Ucrânia. Em ambos os títulos, a situação é apresentada com mais ou menos isenção do autor, podendo influenciar proporcionalmente a formação da opinião de um leitor menos atento. Isso ocorre, sobretudo, a partir da seleção lexical das palavras, ou seja, da escolha das palavras empregadas. Ó, no primeiro texto a gente vê vândalos, no segundo a gente vê manifestantes, no terceiro a gente vê invadem, a gente vê foram tomadas. Também pode ocorrer comprometimento com a isenção pelo emissor da notícia a partir da escolha do relato apresentado. Uma vez que os envolvidos no fato podem estar diretamente interessados na abordagem de ações isoladas dentro de uma situação. escolhendo, ainda que inconscientemente, omitir, por exemplo, as causas do fato. Na segunda notícia, é significativa a escolha dos relatos da mídia local e da polícia, segundo as quais sede administrativa foram tomadas. Quando poderiam ter sido apresentadas os relatos de todos os envolvidos no fato, incluindo, assim, uma versão dos manifestantes. E outra coisa que a gente tem que pensar aqui, que não está, então, nesse texto aqui, no nosso texto. Por exemplo, quando o jornalista vai falar do Brasil, sendo uma mídia do Brasil, essa é uma mídia brasileira, não é isso? Deixa eu ver quem é a mídia aqui. É a Globo. É o Globo, né? Sendo uma mídia do Brasil, é claro que a relação do jornalista com o Brasil, com o país dele, é muito mais forte. Então, ele tem uma visão aqui de que aqueles manifestantes são vândalos. Aqui embaixo, na Ucrânia, eles já são manifestantes. Porque tem um distanciamento, né? As questões que estão na Ucrânia, eu não conheço. Né? E se você reparar aqui, é o mesmo, é a mesma autora? Não é Raquel Moraes? Não, não. Aí já é um outro autor, né? Então, o que vai acontecer? Quando a gente mora num país, a gente vai ter uma relação mais clara com aquilo que está acontecendo. Mas, no Brasil, em 2013, houve manifestações também. Então, por que ele chamou aqui de vândalos? Ele tem uma intenção no texto dele. Lembra que a gente viu aqui a intencionalidade? Então, o que vai acontecer? Mesmo que seja uma notícia baseada em fatos, que os fatos ocorreram, a forma que é escrita, o léxico, as palavras que são escolhidas, são muito importantes. Não é isso? É muito importante para a gente poder entender e para que a gente não precise cair justamente na abordagem do fato por conta do jornalista e do uso do léxico deles. Então, por isso, que é muito importante você fazer esse filtro quando você está lendo uma notícia. Então, vamos só ver aqui. Fato e opinião. Hoje eu vou ficar por aqui. Eu não quero que a aula seja muito longa, não, porque esses vídeos feitos, gravados, não podem ficar muito longos, porque senão vocês não suportam, né? Porque eu já sei disso. Então, vamos lá. Fato. Fatos não deixam de existir porque são ignorados. Uma coisa acontece, gente, e ela não deixa de existir porque eles são ignorados. Lembra que a gente discutiu na nossa live de ontem. O racismo no Brasil, ele existe. O racismo no Brasil, no entanto, não está no cinema brasileiro, que é controlado pelas elites, porque a elite não quer que você conheça os fatos. Ele não tem uma abordagem sistemática que deveria ter. Mas não é porque não tem abordagem que ele não existe, correto? Então, o fato é um acontecimento, um evento, algo que ocorreu ou está ocorrendo no momento da enunciação. Nos discursos informativos e descritivos, explora-se a discussão, a descrição e a apresentação de fatos, sobretudo pelo uso de gêneros discursivos acadêmicos, jurídicos, jornalísticos, certo? Sendo assim, fatos estão entre as principais matérias-primas do trabalho dos jornalistas, especialistas na transmissão de informações por qualquer meio de comunicação, como jornais, internet, revistas, uma vez que o discurso informativo e expositivo com objetivo comunicativo baseado em fatos são próprios dos gêneros notícia e reportagem, os mais resfundidos na esfera discursiva. Então, o fato é a matéria-prima do jornalista. A opinião é a maneira como ele vai contar o fato, que passa pelo olhar dele, passa pela vista dele, e que tem um monte de coisas que vai fazer ele analisar aquilo como positivo ou negativo. Quais são as coisas que nos fazem analisar alguma coisa para além do fato? A nossa condição social, a nossa condição cultural para analisar alguma coisa, o nosso acesso à informação. é claro que se você botar diante de uma pessoa branca, de uma pessoa de classe média alta, uma situação de racismo como a situação do menino Miguel lá no Recife, a pessoa branca vai analisar de uma forma diferente. A pessoa negra, que de repente a mãe ou ela mesma é uma empregada doméstica, que também tem um filho, ela vai sentir aquilo de uma outra forma. Então, ela vai manifestar a sua opinião de uma outra forma. Então, o fato é o que existe. A opinião é o que a gente tem de acordo com os filtros que nós temos. Quais são esses filtros? Classe social, gênero. Uma coisa é eu entender o machismo do ponto de vista meu, de André, do sexo masculino, analisando isso. Outra coisa é uma mulher tendo uma opinião sobre uma situação de machismo. É claro que a opinião da mulher vai ser muito mais forte. Então, opinião. Teoricamente, a opinião é o ponto de vista formado a partir da análise de fatos, sejam eles políticos, científicos, cotidianos, religiosos e culturais. O fato de uma opinião ser amplamente compartilhada não é nenhuma evidência de que não seja completamente absurda. Gente, a gente viu ontem, né? Não é porque uma opinião é compartilhada por um monte de gente que ela vira um fato. Não vira. Não vira mesmo, né? Então, por exemplo, a gente sabe que... Por exemplo, pra gente é um absurdo aquela menina lourinha falando que o racismo é algo normal. Que é uma maneira das pessoas resistirem à violência dos negros. A gente sabe, de certa maneira, que essa é a opinião de boa parte da população brasileira. Eu desconfio, gente, que chega a ser um terço da população brasileira. E eu tenho dados pra comprovar a minha desconfiança. Mas isso não quer dizer que, apesar de ser um terço da população brasileira, que isso vira um fato. Um terço da população do Brasil acredita que o Jair Bolsonaro é um lito. Mas a opinião da maioria, ou então de expressiva quantidade de pessoas, não faz isso virar um fato. A gente sabe que isso é uma construção de um discurso, né? Baseado em algumas questões, né? De a construção de um candidato. Todo candidato de esquerda e de direita, ele é um discurso produzido. Eu lembro que teve uma matéria uma vez, isso tem muitos anos já. Eu acho que foi, se eu não me engano, em 2010, né? Teve uma matéria da Veja, que foi muito legal, que se chamava assim, Os Políticos Homo, Sabão Multiuso, né? Ou seja, quando você produz um político pra uma eleição, ele toma um banho, né? Você tira um monte de coisa e você, o marqueteiro, no caso, só divulga o que ele quer. Tá bom, gente? Então, eu vou ficar por aqui pra não estender muita aula. Depois eu gravo um outro videozinho pra usar todo esse material. Gente, grande abraço. Fiquem com Deus, se protejam. E a gente se fala durante a semana. Beijos!